E aí pessoal, seguinte 69% de vocês não são inscritos no canal, se você gosta de vídeos de memes em imagens, se inscreve e deixa o like, para me incentivar a postar vídeos todos os dias, compartilha aí com seus amigos, um abração pra vocês, e podem ir para o vídeo. Você confia em comprar coisas pela internet? Eu. Quando eu saio com meu amigo tiktoker, e ele começa a dançar na rua. Eu depois de arrumar a casa, fico muito chato. Tá sujando o ai não né? Acabei de limpar isso aí. O que foi pra frente na tua vida nesse ano? Eu. É menino ou menina? É comida. Quando cai um dinheirinho na minha conta, esse é meu único desejo, acho que mereço comer algo diferente hoje. Eu depois de comer tudo o que tinha dentro de casa, quero algo doce. Pisque bem rápido e veja o que ele faz. Eu, nas redes sociais. Eu pessoalmente. O Cris envelheceu, e a Rochelle não tá aí os poderes dos produtos Ivone. A partoa pediu para comprar alguma coisa verde e amarelo para usar durante os jogos do Brasil, agora tá brava, vai entender. Ninguém, meu pai na sala vendo vídeos do último volume. Mas não deveria. Eu passei. Idoso, ou jovem, você que enxerga bem, me fala qual ônibus tá vindo ali. Eu tentando enxergar. E eu com meu Galaxi Potcat. Brasil fez 4 a 0 no primeiro tempo, hoje o brasileiro tá assim. Aqui vemos duas preguiças, uma olhando para a outra. Primeiro dia como veterinário. Eu, o que parece ser o problema. Gato, me ouve. Eu, sim, mas aonde? Não devo nada a ninguém, não. Tu tranquilo comigo mesmo. Meu banco. Isso aqui resume o nível da sorte que eu tenho na vida. É só uma amizade da escola é passageira. Eu e minha amiga em 2077. Há água fervendo. Eu comendo um miojo cru. Amor, vamos economizar esse mês. Cinco minutos depois. Quando chegam as compras que eu fiz pela internet. Precisa do meu CPF? Não, eu já decorei o céu. Um dia você é jovem e no outro se irrita com alunos do ensino médio que vão fazendo bagunça no ônibus. Todos nós temos uma amiga que é ciumenta assim. Não fale comigo, vai falar com sua amiguinha. A amizade moderna é assim. Amiga, eu tô lascada. Eu também tô. Minha amiga, liga por vídeo aí. Eu, tá, vou ligar. A gente na chamada falando mal dos outros. Eu achei que ela tava de vestido preto com as mãos na cintura. Correia do Sul já está segurando a taça da Copa. O que você gosta de fazer nos seus dias de folga? Eu. Neymar procurando aqueles que falaram que o Brasil era melhor sem ele. Seleção Brasileira. Correia do Sul. Eu tentando sair bem nas fotos. Meus olhos. Nunca mais tirem essa camiseta. A azul é amaldiçoada. Eu esperando algum amigo me convidar pra beber de graça e assistir o jogo do Brasil. Paguei as contas e não sobrou o dinheiro da roupa do Natal. Por que esse cara tá jogando de máscara? Este é o Osvaldo, o anestesista. Lá vem a pessoa que falava que o Brasil era melhor sem Neymar. Cachorro quente vendido em estádio da Copa do Mundo. Xiaomi testa bateria que vai de 0 a 100% em 15 minutos. E fone também faz isso, só que ao contrário. Você não pode tirar assim as pessoas da sua vida. Eu. Sai capeta. Quando você dorme na casa da sua amiga e ela esquece de te dar coberta. Eu e minha intuição vendo algo acontecer exatamente como imaginamos. Eu chegando em casa depois de 70 ligações perdidas da minha mãe. Todo trio de amigas é formado por duas cessatas e uma barraqueira que adora uma confusão. O que dá vontade de fazer quando o meu celular trava? Eu vendo a seleção fazer 4 gols no primeiro tempo e nem um no segundo. Quando alguém fala uma qualidade de mim que eu nem tenho. Eu. É desse jeito mesmo. Eu sinto saudades do seu perfume. Eu vendo ele. 200 reais. Invasão de pernilongos e aumento de casos de dengue no país. Meu aliado nesses momentos. Eu saindo na rua. As pessoas. Milagre saiu da toca. Eu. Eu e o caixa se olhando enquanto o meu cartão é processado. Qualquer coisa me avisa. Eu com meu celular no silencioso. Você gosta de açaí. Eu. Os jogadores quando a câmera dá close no rosto deles. Quando vou ajudar. Meu pai na obra e a mulher do patrão fica me olhando. Correia do Sul marcou o primeiro gol. Mas Brasil já fez 4. Dormindo. Dormindo. Cérebro. Você podia ter dido isso há 3 anos atrás. Transformando imagens aleatórias em anime. Dia 4. Eu tentando explicar que o sinquestro foi por puro amor. Que não precisa ter medo. O almoço tá pronto. Cadê o Donald? Estelão aumenta o preço dos jogos no Brasil. Eu migro minha conta pra outro país pra pagar mais barato nos jogos. Estelão. Eu com 9 anos com uma tarefa para entregar em 4 dias. Eu agora com uma tarefa para entregar em 4 horas. Meu pai. Se você rir é porque tá metido. A cara do meu pai. Meu celular. Memes que eu salvo e não uso pra nada. Agora os padrões foram longe demais. Alguém sabe algum feitiço pra espantar a solidão? Eis que seu gato mija na sua TV e você precisa dar uma lição. Você se liu de fácil. Claro que não. O amor é só um fute com os parças. Já falei que não. Eu lendo minhas mensagens antigas e vendo como eu escrevia. Até a próxima. Até a próxima. Toda que você cherche. Até a próxima. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON